Música Comissário-geral Penitelli apresenta o relatório do serviço Tinar Reunrua Ronolo Rassentolo, BAP-Presidente-República. Comandante-geral Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário-geral Polícia Enrique da Costa, Rassurumado ao Presidente da República, Zeramos Horta Terça-Né, onde atualiza o serviço Penitelli-Nian para o Presidente, e não apresenta o serviço Penitelli-Nian durante o Tinar Reunrua Ronolo Rassentolo. Oi, eu sou o Presidente, cumprimento o Presidente, depois do Natal, o Almoço Tinar Reunrua Ronolo Rassentolo. O Presidente, parabéns, apresenta-geral Penitelli-Nian para o Esforço Tomec Nevema que o Membro Cira-Halo oferece durante Natal o Tinar Reunrua Ronolo Rassentolo. A primeira vez, apresenta-geral Penitelli-Nian para o Esforço Tomec Nevema que o Membro Cira-Halo Rassentolo. A primeira vez, apresenta-geral Penitelli-Nian para o Esforço Tomec Nevema que o Membro Cira-Halo Rassentolo é um atividade de visibilidade de polícia de Nian, pois estamos a atividade de visita para a comunidade de Sira, visita para a escola, para a turma, e sensibilizamos a lei de Sira quando vai ser o Código Penal de Nian, e também quando vai ser o serviço de policialmente comunitário de Nian. Enrique Moça informa que durante o Tinar Reunrua Ronolo Rassentolo, Penitelli resiste a caso de Baracliu uma ofensas integrada e física simples. A primeira vez, nós identificamos as ofensas integradas e físicas simples na minha, na minha militar. Nós comparamos em 2022 e 2023, e o número de Nian saem e o Ituan. Nós estamos a atividade de esforço Tomec Nevema que o PNTL-Halo, nós estamos a atividade de MHTU-Nian, e nós estamos a atividade de MHTU-Nian, e nós estamos a atividade de MHTU-Nian para o Tinar Reunrua Rassentolo, e nós estamos a atividade de 2023. Nós estamos a atividade de MHTU-Nian para o Comandante Sira, e nós estamos a atividade de MHTU-Nian para o Serviço de Investigação de MhTU-Nian. Nós estamos a atividade de MhTU-Nian para o Tinar Reunrua Rassentolo, nós estamos a atividade de MhTU-Nian para o nosso processo. O comissário Zalane Rousseau Moshiba, comandante PNT do município de Sira, atubou o serviço eficaz para contribuir para o desenvolvimento nacional.